Aí galerinha, boa noite, boa noite, um abraço a todos aí, ó Ó nós por cá de novo, hein Rodovia Dom Pedro aqui vai ser no palco do Momento Positiva Em busca novamente aí da capital do Bang Bang Estamos de volta na rodagem, hein galera, aquele abraço Uma noite de descanso abençoada aí a todos os integrantes do grupão Positiva Tudo de bom!